Salve, salve! Eu sou o Júlio. E eu sou a Flávia. Sejam bem-vindos ao Santoriu e hoje a gente vai reagir às duplas com mais sincronia nas batalhas. Do centro das batalhas. Isso mesmo, rapaziada. Lembrando, se você gosta de batalha aqui no canal, já deixa o seu like, se inscreva, porque ajuda muito o canal, ajuda muito mesmo. E também lembrando que o canal do centro das batalhas está na descrição junto com o link do vídeo original, tá? Não tem muita enrolação não, porque o vídeo é até mais ou menos longuinho, né? Então, vamos lá. É isso e play. Salve, rapaziada. Vocês estão bem? Salve, tô bem. Um vídeo é muito especial, porque é um vídeo que eu gosto muito de assistir. Eu fiz até mais pra mim assistir várias vezes, que é um negócio que é muito vicente, que é quando o round é em formato norte, que o MC completa o outro e faz aquele round vicente de ouvir, que mostra muita sincronia. Então é isso, espero que vocês gostem. Segue aqui no Instagram, que vai ter tudo sobre a batalha de rima lá. É muito satisfatório, né? Vê eles cantando juntinho. E bora pro vídeo que tá muito maneiro e espero que vocês curtam. Tamo junto e é nóis. A gente já viu esse. A gente já viu esse. É que felizmente, sem sair amassado. Hoje vai ser difícil, o Samuel tá de jurado, mas... Por sinal, eu tava pedindo pra gente ver a batalha do Samuel com o Lino. Eita... Pô, 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 combina com o barulho do tiro quando eu engato a minha cá. Pô, Pô, combina da maior maneira que agora eu vou te matar. Pô, Pô, só que é diferente, é uma zumba, a zumba do lado de cá. Pô, Pô, segura essa bloca na cabeça e é melhor ser nem tentar. Para as armas aqui no arsenal, nós tem um bagulho de mil grau. Mano, sem maldade, eu falei que era funeral. Armamento é lírico e agora nós matamos dois bozal. O tempo era pequeno e tal Tá botando o rap nacional Seja BTT aqui no pente Várias alevadas diferentes Acabando sempre com a sua mente Ok, cara Eu sou muito de raça na rua Agora eu quero ver se você pega essa vida Eu sei que você é gordão Então você sabe que vai ter espaço pra mordida Esse tipo de presença é uma coisa que você sabe que você nunca vai ter Então, mudou a dupla Entregaram o mesmo beat pro Magão de novo Caraca Eita, o mesmo beat E quanto, Tony? Nossa Caramba Ah, esse é bom Nossa Nossa Nossa, olha a vibe, mano Caralho, que lindo, cara, tá falando Eu vou ter que impedir Tu, 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 tudo de frio Esse ano tá foda, mas vamos aqui evoluir Agora é minha vez Já deu você Comédia, sai daqui Porque você é fraco Você tá ligado O que eu bato Sempre que eu faço no beat Pode ir pra que nós dois é de Guarulhos Pode ir pra que nós é memar Mas eu tô no apetite Para o antes que seu coração palpite Ora, ele é um pin Você é perto do Magrão Mas ele lidou pra eu JP, é seu limite Caraca Caralho, deitou Era melhor olhar pro espelho Cuidado pra não travar Pensou em escutar seu próprio conselho Escuteu o que você quer fazer Tá ligado que você é um canalha Veio contando a história dos heróis Acabando de tomar os piores filóis da batalha Era melhor olhar pro lado Era melhor olhar pro cara E ver você amassado É um impacto difícil Pra, você vai sair amassado O que é? O oficial do reto O gareiro do seu lado É um policial disfarçado Ou 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 Me mata com o neguinho Ele responde que sim Ele acabou de apanhar Pro Croi e pro Gordinho Apanhar pro Gordinho Ou quer apanhar pro neguinho Eu posso voltar bem ver Tá na hora De fazer isso certo né Betinho Também não você vem comigo que se apanha Que agora vocês ficaram feio Nossa que beat bom Caraca Não gostou do júri Virar jurado Ah essa a gente viu né Você é louco Uou 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 A cara do maluco Nossa isso foi foda demais Até porque eu te bato Minha viz que mano Sempre se acostumou Você falou que ia me bater Tudo bem mano É sem cash Também no que você tá grandão Vai apanhar Para a SmartFest Essa que é a fita E por isso que quando você manda Toda vez meu mano Você se irrita Isso aqui não é o Dereck Mas sabe que agora Manda não é trepado Mas a pessoa é de volta de pep Eu tô pegando O tempo de foda Ah Eu sou de fato que tudo é mano Arrima pro pés Até porque na minha frente Cara nunca vai pés Mas eu não falo a mãe Eu faço a rima propensa Já que já perdeu tudo Eu falo o rap Perdi a batalha Não faz esperência Uou A cara da minha frente Sabe que eu tenho no pente Uma, duas, duas Vamos matar esse oponente Nossa Eu tô no mar na punha Porque a maior sua inteligente Já tá bem afina a voz E cês afina lá na frente Pô também é o Jota né mano Não tem como Sabe que agora Nós já vem encaixando Nesse instrumentão Sabe por que Você vai morrer Você não tem a gata Rapaz Esse duplo é brava mesmo Olha que da hora A dupla de namorado Vai perder pra gente Bater na pia de casal Vai sair correndo Faz a dobra enquanto Dobre ao meio Eu vou fazendo essa parada Mano Você sabe que infeliz Agora você veio Você fez seu Sabe por que Hoje eu vou rimando Agora amanhecer ao proceder Se eu enriqueço HK Tenho duas baby blocks Para cuidar de você Eu vou fazendo essa parada Por isso que eu vou mandando Agora eu passo com o mano Que é igual futebol No peito do Barreto Muito estimatório Agora eu passo com o mano Que é igual futebol E a bola eu tô tocando Eu dominei Já chutei Você sabe é o seu fim Dentro da sua casa Eu fiz gol Essa torcida já gritou pra mim Até porque eu mando na cadência A guilhotina Você preferiu narguile Pois você não traz essência Eu faço porque eu sou verdadeiro E ninguém completa o meu trabalho Pois ele e eu faço inteiro É desse jeito Que eu mata a rima Uns falam o trabalho Outros seguram a cartolina Mas calma W é meu dona leste Rimo com a minha alma Porque eu sou cabral da peste É desse jeito Eu causei seu fim Eu fiz o trabalho inteiro Todos os pontos são pra mim Nossa Mano Barreto é muito à frente Você jogaria na cesta Eles que se sigam E por isso A dana em nós avança Porque da zona leste Aqui tá o Sancho Panza Os donos do formato Leovi e Samuel Caralho Caralho Eee A noite é mais escura Perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você É uma primavera sangrenta Que eles não vêm antes Mas sabe como vai amanhecer, né Ok, então joga essa semente nessa terra E aproveita do baela Vê se algo vai crescer Porque é como para o oeste, mano Se atira na peste Mas o último rupestre É aquele que vai morrer Ok O que eu vou te falar A gente não tem muito pra contar Aproveita e olha bem Pra quem é que vai te matar Porque se não é na retira Tem medo no seu olhar Ok Por que você desviou O olho e se é medo Ai Caraca 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 Mano... Mano... Uuuuuh... Real, mano... Vai ter que dormir nos pés, vai, vai ter que dormir nos pés, é o benitinho, é o Michael Jax, agora morre o... Que flow, mano. Ai. Ó, esse tá bravo, esse tá bravo. Muito bonitinho, vocês combinando, mas a gente ensina como é que se faz. Esse último aqui, foi bravo, mano, JP e Barreto, essa aqui, essa aqui realmente é a melhor, não tem como, velho. Olha o jeito que eu canto, pode virar a cadeira pra mim, barras e barras e barras, você pensa que o meu pintalha é o Madi, você é um pequeno atentismo, tudo que você faz hoje passa eu já fiz. O que você faz, eu fiz, inclusive o Madi, a batalha da Madi, com onde eu comecei, e minha vida por um piso, mas hoje eu tô aqui na noite, é por isso que nós vete, a minha rima reinveste, você me ganhou na aldeia, eu te ganho na noite, no oeste ou na leste. E você não bateu, porro, agora eu vou gritar socorro, e ele tá pedindo pro jovem girassol, você ainda é um pequeno troço, porra, só quem tá me entendendo, é desse jeito que eu matei, ensinei, eu ensinei, eu ensinei, eu ensinei, eu já matei como você, eu ensinei. o o o o o o Uuuhhhhhh Eu não estou, 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 não estou. Você tá vendo que ele se fudeu, ele quem tá sem educação, faz alguma coisa, porque o filho não é só o teu. Ah, a gente viu, eu lembro dessa. Essa parte é boa. Muito bom. A parte do ideia é muito boa. Nossa. Mano, eu acho que realmente essa é a melhor. Batalha, pelo menos ali da parte do Barreto e do JP, de dupla, nesse estilo, sabe? Pra mim, realmente é a melhor, velho. Não tem como. É surreal. A gente tem uma batalha online, que funciona 24 horas por dia. Vários MCs já rimaram lá, o Liu V, o Breno, até o Zinho... Enfim, rapazes, quem quiser, vai no canal aqui, você entra nas batalhas que tá na descrição, tá? Daí se a gente não discorda dele. Mano, é bizarro. Essa é a que, pelo menos na minha cabeça, quando falam, ah, batalha de dupla que tem que... Tipo, não é simplesmente uma batalha de dupla, né? É uma batalha onde um fala, o outro tem que falar. Sim, sim, sim. Um dá um ataque, o outro dá um ataque. Pra mim, essa é a melhor. Não tem como. Realmente... Sim, essa é muito boa. Cara, o Barreto e o JP... Não sei explicar, mas... Eles têm... A sincronia deles. É a sincronia mesmo. É bizarro. Parece que eles têm um sentimento um pelo outro ali, sabe? E é da hora porque eles são muito amigos, né? Completam demais, enfim. Tipo, os quatro são muito amigos, né? O que é o Barreto, o JP, o Dopré e o... Brenos. E o Breno? É o Brenos? Não sei agora. Não? Não. É o Dopré, é o JP, o Barreto... Tá faltando alguém. Quem? O Guri? Não sei. Não. Tem o da Sartaruga. Eu não lembro. Eu não lembro quem que é o último que tá faltando. Meu Deus, eu esqueci o último. Peraí. JP, Barreto, Dopré... Quem que tá faltando? Eu não lembro quem é a outra tartaruga agora. Cara, eu sei que vocês... Provavelmente vocês estão tipo... É o tal! É o tal! É ele! Mas a gente... Agora, no momento, fugiu, cara. Fugiu da cabeça completamente. Meu Deus. Mas, enfim. Aquela última ali do... É um braço. Aquela ali foi muito boa, mano. Mano, enfim. Ficou muito bom. E como eu tinha falado no começo, eu tava muito pedindo aqui no canal pra gente ver uma batalha específica do Liu Vi contra o... Não era do Lino contra o Shamuel? É, perdão. Falei errado. Do Lino contra o Shamuel. Isso. Que falaram que uma que saiu... Sei lá. Tá pegando fogo lá. Não sei qual é. Então, se vocês quiserem realmente essa batalha, deixa aqui nos comentários a sua recomendação que a gente traz pro canal, tá? E é isso. Se quiserem outra também, pode deixar aí nos comentários. Sim. Faz tempo que a gente não traz batalha aqui no canal, né? A gente deu uma parada com esse conteúdo. Uma paradinha, pô. Tava muito frequente. Mas, se vocês quiserem, peçam aí uma batalha específica, alguma batalha recente que a gente ainda não viu, algum compilado, compilado engraçado, enfim. O que vocês quiserem é só pedir. Se você ver algum vídeo que alguém recomendou e você também queira, dá um upê ali, dá uma curtida que a gente traz. E é isso. O vídeo ficou muito foda. Vamos lá no canal do Centro das Batalhas pra apoiar ele também. Por favor, deixa o seu like, se inscreva. E lembrando, Santorio Joga, Santorio Lives, Santorio Animes. Nossos outros canais que tá saindo muito vídeo. Então, vão lá, dá uma conferida, tá bom? É nóis, tamo junto e bye. E tchau.